Rio e na TV Música 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 Olá Piuí, olá Oeste Mineiro Olá você que nos acompanha pela internet Está começando mais um PTV Estamos abrindo a nossa janela eletrônica Por onde você curte o que há de bom na Cidade Carinha A Cidade Carinha passa por aqui Se não passa por aqui, passa em branco Bom, mas é o seguinte Como esse é o último programa do mês E o programa de hoje está bom, está diversificado Então a gente começa revendo uma matéria Que fez um enorme sucesso no PTV este ano De todas que a gente já mandou para o ar E que foi a entrevista da Laurinha Lima Uma nova estrela das artes marciais em Piuí Nossa pequena notável Laurinha Lima, você se lembra É a Karateca, essa lutadora de Karate Piuíense de 11 anos Que brilhou no Open Las Vegas O maior e o mais renomado evento do Karate internacional Realizado nos Estados Unidos A Laurinha foi, viu e venceu Subiu ao pódio e trouxe para Piuí A medalha de prata da sua categoria E depois contou ao PTV como é que foi Essa experiência Foi uma entrevista muito divertida Muito descontraída Que você vai rever agora Roda aí a Laurinha Lima Muito bem, então eu estou recebendo aqui a Laura Lima A nossa pequena notável Eu estou recebendo aqui a Josi Lima Que é a mamãe da Laura Eu estou recebendo aqui o Hernani Melo Que é professor de Karate É o sensei da Laura É aquele que deu esse empurrão inicial Na carreira da Laura Agora eu quero começar sabendo da Laura O Laura disse que a saída de você Sua e da sua mãe do Brasil Foi um negócio assim meio cheio de sufoco Como é que foi? Me conta Foi que a gente teve que pegar o voo Até Guarulhos de BH E esse voo que foi para Guarulhos atrasou Então já atrasou todo o nosso esquema Nós chegamos lá em cima da Áurea E quase perdemos o voo, né mãe? Foi um nosso grande sufoco Foi assim? Foi sim, Luciana E disse que teve um negócio do passaporte também Que chegou tarde Foi, o passaporte chegou bem no dia Chegou no dia da viagem Sim E aí vocês já estavam rezando Já, já estavam fazendo promessas Já, já Nós estávamos muito assim Bem chocados Ansiosas, né? Muito ansiosas Porque já chegou às nove horas da manhã Na nossa casa No dia da viagem Então até chegar em São Paulo Então eu tinha aquela apreensão Que se ia dar tempo mesmo Então por isso a nossa decisão De ir de avião Até São Paulo E por sinal Que atrasou Que deixou a gente mais Em desespero mesmo Pelo atraso Ô Laura, agora me conta Diz que você só foi conhecer a delegação Você só se apresentou Para a delegação brasileira Da CBK Dentro do ônibus Que sai do aeroporto Para o avião Já é isso mesmo? Isso Você foi conhecer o pessoal só lá Foi E aí? Coração na boca Foi, mas eu fui bem recebida A hora que o Paulo me diga Ele falou Ô Laura, calma Já vai dar tempo Valeria, calma É, já vai dar tempo Calma que o Brasil é nosso, né? Sim, aí a hora que eu conheci a galera Todos me receberam Pois é Como é que eles te receberam lá? Vou dizer que você virou Mascote da delegação Sim, eu era mais nova Lá da turma Então eles ficaram Me chamando de mascotinha Muito bem Quantos atletas tinha na delegação? Bom, o que foi comigo O meu grupo tinha no total de 12 Mas tinha outros grupos também Que eram da delegação Só que eles foram por outra agência Lá no evento? Lá, mas todos se juntaram Você foi com 12 E tinha quantos lá no evento? Ah, tinha uns 30 atletas 30 atletas brasileiros lá E tinha algum atleta mais da sua idade Nesses 30, hein? Não Só você com 11 anos de idade? Que isso, hein? Então foi a única atleta brasileira Que representou A Coriucã Representou Piuí Representou Minas Gerais E representou o Brasil Nelão Coisa bacana demais Bom, agora E aí? Ô, Josi Vocês levantaram Vou dormir muito Deve ser Depois desse sufoco todo E chegaram lá Chegaram a Las Vegas Chegaram em Las Vegas E aí como é que foi? Como é que é a cidade? Me conta Olha, Luciana É uma cidade encantadora Uma cidade muito bonita Uma cidade que não dorme Uma cidade que fica 24 horas assim Na esperteza Muito bonito Muito iluminado Só cassino Cassinos luxuosos Muito Eu fiquei muito encantada com a cidade Na verdade Eu nunca tive curiosidade De conhecer Las Vegas Mas agora me apaixonei pela cidade Pois é E além de Las Vegas Onde é que vocês estiveram? Nós estivemos em Los Angeles Três dias E passamos por San Diego Também dois dias Pois é E aqueles parques, Laura? Vocês foram onde? Lá no Sea World Em Hollywood Hollywood Studios Exatamente É? Foi alguns passeios Que teve dentro da cidade Para a gente conhecer Os lugares Você curtiu demais Curti Muito legal É Bacana mesmo Agora me conta uma coisa Josi A gente viu algumas imagens aí Onde é que foi realizado? Onde é que é aquilo? Aquele espaço do evento? Aquilo é um ginásio? É um pavilhão? O que é aquilo? Olha Luciano Aquilo lá é o Hotel Paris O Hotel Cassino Paris Hotel Paris Isso E fica lá em Las Vegas mesmo E é um muito grande É um espaço muito grande E esse campeonato Foi realizado dentro desse hotel Muito bem Então o Hotel Paris É esse aqui Né? Desse cartãozinho Que a Laura me Me mandou Tá mostrando aí pra vocês Aí tá aqui o Hotel Paris É onde aconteceu o evento? Foi Isso é um palácio, né Laura? Que coisa maluca Vocês estão vendo aí as imagens aí A dimensão A grandiosidade, né? Agora, ô Hernani Me conta uma coisa O que que foi o Open Las Vegas 2013? O Open Las Vegas é um campeonato aberto, né? E que esse ano teve a participação de 36 países, né? Da delegação do Brasil Do grupo da Laura foram 12 atletas Com os demais grupos Deu um total de 30 atletas, né? Na categoria da Laura também Participaram em torno de 30 atletas 30 atletas Disputando com a Laura Disputando com a Laura Esse é um campeonato que tem anual Isso do Brasil? Isso do Brasil 30 atletas do Brasil Ué, então vamos dizer que no evento todo Tinha o que? Mil atletas? Chegou aproximadamente 2 mil pessoas 2 mil atletas? 2 mil atletas 2 mil atletas Fora a delegação, comissão técnica De 36 países 36 países É um dos maiores eventos dentro dos Estados Unidos É, né? É Agora, ô Hernani, quando se fala num evento desse O que que o pessoal fica de olho? Porque quando falam, por exemplo, campeonato de futebol O pessoal pensa no Brasil Pensa na Itália, na Argentina E quando se fala em Karate? O pessoal fica pensando em quê? Estados Unidos, porque era o time da casa, né? É Japão, Itália, Inglaterra São seleções muito fortes Exatamente, Estados Unidos Você me lembrou que a gente entrou no site dos resultados Então você tem as bandeirinhas lá Aliás, se você quiser, faz essa experiência Para você ver como é bom Você vai ver lá, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos Lá no meio tem uma bandeirinha brasileira Assim, escrito lá assim Laura Ferreira Não é isso, Laura? Você já viu aquilo, não é? Uma bandeirinha no meio dessa Gringaiada toda aí Bom, mas aí, ô Hernani Qual foi o... O que que ela disputou? O que que... Qual a categoria que a Laura disputou? A Laura disputou a categoria de Katar Iniciante Ou seja, atletas até um ano de Karate Katar Iniciante Tá aqui o... Credencial A credencial, né? O crachá da Laura lá no Open Las Vegas Bom, e o que que é o Katar? O Katar é uma luta imaginária É uma coreografia pré-determinada Já definida Que são os movimentos que simulam uma luta Ô Laura, e a hora que você entrou, como é que foi? Eu fiquei tranquila Fiquei calma, assim Até minha mãe ficava nervosa Ela ficava nervosa? É, ela ficava nervosa Fiquei tranquila Executou todos os movimentos? Mas a que que você atribui? Você tinha treinado muito, né? Sim Todos os dias eu treinava Duas vezes Duas horas por dia E eu tava bastante confiante Muito bem E aí você ficava de olho nos juízes Ali são quantos juízes? Bom, na minha categoria teve cinco Cinco juízes? Sim E eles ficam com as bandeirinhas, né? Levanta Qual a sorte? Você tem uma faixa vermelha O seu adversário tem uma... O concorrente tem uma faixa azul É isso? Aca e a U Aí, tipo assim, como eu várias vezes eu ganhei Então eles levantavam a bandeirinha vermelha Que eu era aca Muito bem E o que que você achou a hora que você ficou em segundo lugar? Como é que você se sentiu? A hora que eles falam Laura Ferreira Brasil Aí eu corri Bacana Laura Ferreira Ferreira Eles falaram assim Ferreira É Que bacana Viu lá Bom, o Hernani E qual foi o título que ela trouxe para Pinhoí Para o Brasil? O Hernani fica até emocionado, né? Eu estou vendo aqui Mas é natural, né? Quer dizer, ele deu esse empurrão inicial na carreira da Laura E é uma gratificação muito grande mesmo Como qualquer professor, né? Mas agora, Hernani Qual foi o título que ela trouxe para nós aqui? É o título da categoria de Catar Feminino Beginner É... A Medalha de Prata, né? E para esse Catar, Luciano Atleta tem que ter ritmo, tempo, postura, olhar, direção É o conjunto da obra, né? Expressão facial Não é apenas o movimento Não é apenas o movimento É um conjunto de coisas que se agregam no mesmo momento, né? E a Laura fez muito bem Mostrou que tem estrela para o Catar, né? Embora ela gosta muito também das lutas, né? É o que eu te falei de outras vezes A Laura está sendo preparada para o futuro, né? É verdade O Hernani nos enviou um e-mail com a transcrição de um e-mail Do chefe da delegação Da CBK Confederação Brasileira de Karatê Recomendando ao Hernani que ele tivesse muito cuidado com a Laura Porque ele falou assim, ó Você está com o futuro Do Karatê brasileiro nas mãos Não foi isso que ele disse? Cuida bem dessa menina Mas aí Tem um problema, né? Tem um problema Como é que fica a continuidade da carreira? Pois não, senhor Nós estamos reunindo com amigos Para a gente ver a melhor forma de cuidar desse futuro da Laura, né? Por que isso? Dá licença para eu te interromper, né? Porque, é claro, qualquer carreira de atleta Tem uma série de questões Mas tem treinamento, tem estudo, tem viagem, tem alimentação Tem acompanhamento médico Tem uma série de coisas que, às vezes, a própria atleta não tem recursos para isso Não é? É verdade, é verdade Uma determinada vez eu falei para a Laura Porque ela treinou muito, claro Mas para ela treinar mais e mais Ela me respondeu que não estava treinando mais Porque estava na rua vendendo rifa a três reais Lógico que foi digno, né? Mas se a gente puder passar por essa parte Se ela tivesse um patrocinador Que é indefinitivo, anual Já seria muito mais fácil O tempo que ela está na rua vendendo rifa Ela podia se dedicar mais Ela podia se dedicar mais, né? E estamos reunindo com um grupo de amigos Para ver como que a gente vai organizar melhor Algum projeto, adote um atleta Como que a gente vai procurar por patrocinadores Que possam assumir a Laura por um ano Em viagem, transporte, hotel, alimentação Falando em evento a nível nacional Internacional e outros Muito bem Então, qualquer que seja a decisão Vocês contem com o Piuí na TV Para ajudar a Laura Ou para ajudar qualquer outro atleta piuiense Que a gente puder Com a nossa pequena força A gente está sempre disponível para isso E se empurrão Muito bem, Laurinha, então valeu Valeu Você arrumou namorado lá ou não? Mas, você tem namorado aqui ou não? Não Tem não, Júlia? Não, não Fala a verdade Não, não Ainda não? Não, estou muito cedo Pois é, mas é bom Esses meninos não folgar com a Laura não Vocês já viram, né? Segundo lugar do Buda Encadar Vai te dar uma pancada na cabeça aí Que você vai, né, Laura? Você tem cancha para isso E, Laura O seu inglês continua péssimo Yes Yes Está bem E quem salvou a pátria lá foi a Josi Foi isso, Josi? Sim Você arranhou o inglês lá? Chegou a usar? Com certeza Deu para facilitar bastante Facilitou bem a sua vida lá Facilitou Ajudou muito Vale a pena Com certeza Vale muito a pena Muito bem O nosso tempo terminou, Silas? Passou da hora já, né? Então tá bom Laura Obrigadinho Um beijo pra você Ela tá de bonitinha Vocês viram que ela tá de bonitinha aqui? Bonitinha emocional deve ser, né? Parabéns, viu? Pela sua vitória Parabéns pelo seu trabalho Pela sua dedicação Eu já te falei Você tá sendo um exemplo Pra essa meninada aí de Piuí Hernandes Obrigado, viu? Parabéns por esse empurrão acertado Que você deu Josi Obrigado Parabéns pela sua garra Pra levar essa menina lá, né? A Josi é igualzinho mãe de Misa Ela fica junto Ela não deixa ir sozinha mesmo, né? E muito obrigado Daqui a pouco a gente volta Um grande abraço E pra você Homem, mulher, criança Terceira idade Que deseja sair da rotina E praticar uma atividade Que seja ao mesmo tempo Ginástica, arte Lazer e até terapia Vem dançar Vem pro Centro de Artes e Danças Carla Mendes Um espaço pra quem está afim De viver melhor a sua vida Fabio.com O Oeste Mineiro conhece Atuando há cinco anos No mercado regional de informática Fabio.com É hoje uma referência obrigatória Quando o assunto é computador Suprimentos E suporte técnico Fabio.com Só trabalha com produtos De procedência garantida E em matéria de assistência É imbatível A melhor equipe técnica Do Oeste Mineiro Veste a camisa De Fabio.com E é por isso que o Fabio Está feliz da vida Comemorando a marca De quatro mil computadores entregues E de cinco mil clientes Cadastrados E satisfeitos Com Fabio.com Soluções em informática Pois é Doze de maio É o dia da mamãe Uma data Que você não pode Sequer Sonhar Em deixar Passar em branco E por isso Eu trago agora Pra você As sugestões Da Calçado Santo Antônio Para os pezinhos Da mamãe Calçado Santo Antônio Que é o estoque Mais completo Da cidade Marcas conhecidas E marcas de produção Própria E para o dia das mães A Calçado Santo Antônio Trouxe as novidades Que estão agitando O outono e inverno 2013 E os últimos lançamentos Dos grandes centros Calçadistas São botas Sapatilhas Sandálias Rasteirinhas Tênis E além de toda Essa variedade Da qualidade Que você conhece Tem ainda O precinho E aquela condição De pagamento Inacreditável Que só Calçado Santo Antônio Oferece Portanto Dia das mães É lá Calçado Santo Antônio Beleza Qualidade E conforto Para o pezinho Da mamãe Amiga Dona de casa Na próxima visita Ao supermercado Tire a prova Dos nove Pegue um pacote De arroz E um pacote De feijão comum E compare Os preços Com os do arroz E do feijão Capitólio Ouro Você vai ter Uma surpresa A diferença É insignificante É claro Qualidade Sempre custa Um pouquinho mais Mas o importante É saber Que a marca Capitólio Ouro Leva para sua mesa O melhor arroz Produzido No Rio Grande do Sul E aquele paladar Inconfundível Do típico Feijãozinho Brasileiro Produtos Capitólio Ouro Embalados Eletronicamente Prontinhos Para sair Da embalagem Direto Para a sua panela Melhores da cidade Os endereços Imperdíveis Do comércio Piuiense Atalaia Imóveis Compra, venda E aluga Bazar da Emília Na Santo Antônio Vinte e um Glamour Acessórios Fazendo você Brilhar ainda mais Luma Papelaria Na Miguel Couto Um oito oito Estação da Pizza O ponto mais gostoso Da cidade Sintonia A loja da Celiana Roupas e acessórios femininos Melhores da cidade Daqui a pouco tem mais Piuiena TV Oferecimento